Oi gente, eu sou a Niki e eu sou a Manu e nós somos a... Desde o Diaz! Enfim, o assunto de hoje é um assunto bem legal que vai interessar muita gente, que é sobre adolescência. Sobre namoro, escola, festa, família. É uma coisa que, tipo assim, interessa bastante gente, porque todos nós somos diferentes, mas sempre tem uma coisinha que tem... Todo pai é igual, né? Sim, é uma coisinha, todo pai é igual. Como nós falamos no vídeo anterior, eu namoro, a Manu também namora, só que nossa família se relaciona diferente comigo, com isso, quer dizer. Os meus pais são super de boa, tipo assim, o meu namorado pode dormir aqui, eu posso ir na casa dele, nós já viajamos juntos, tipo, eu fui com a minha família porque acaba o frio e ele foi junto. E assim, super de boa, família mesmo, sabe? Minha mãe adora ele, meu pai também e assim, é demais, nossa relação é ótima com isso. Então, tipo assim, pra quem não sabe, meu namorado foi meu primeiro namorado e sim, eu moro só com meu pai no Rio, moro aí meu pai só e a minha gata, Maria Luísa. E a minha mãe mora em Juiz Fora, outro estado, então ela fica bem distante, então pra viajar, a nossa primeira viagem foi pra minha mãe, tipo assim, olha que foda. Tá, pode falar. Olha que foda, tipo, da primeira vez que eu fui levar pra conhecer minha mãe, já fez a minha primeira viagem juntos. E a minha mãe, realmente, ela é super de boa, tipo, a gente pode dormir junto, sabe? Ela deixa a gente tranquilo, meu pai também, tipo, super de boa. Ele trabalha, deixa a gente sozinha em casa, só que, olha isso, ele dorme nem em casa, né? Eu não posso vir na casa dele, ele dorme nem em casa. E aí, eu posso ficar com ele, acordar até 3 da manhã, ficar juntos, começar até 3 da manhã, mas eu tenho que dormir separada, entendeu? Aquele caso, assim, tipo, eu tenho, sou eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs, a Flávia e a Amanda. E nosso quarto é junto, são 3 camas num quarto, a minha é no aula, enfim. Aí, o meu namorado não dorme não no quarto, aí a gente dorme na sala, no quarto não, sabe? É, tipo, bem parado de pai, né, cara? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. Faz, deixa. É, deixa. Pai, te amo, pai. Mãe, te amo, pai, tamo junto. E em relação à festa? Festa, Malu, sai todo dia, baladeira. Não, é assim, meu pai, ele é super tranquilo. Minha mãe também lá em Juiz Fora, tinha uma Jane Rose. Ela é muito legal comigo lá em Juiz Fora, ela deixa de fazer muita coisa, ela confia muito em mim. Nós somos muito amigas. Vocês têm, tipo, foda, a gente conversa sobre tudo, fala sobre tudo. E não é diferente com o meu pai. Ele virou, tipo, o melhor amigo do meu namorado. Se ele não tá... Claro, meu pai, eu não. Eu falei pra 30. Tá na casa dele, pelo amor de Deus. Ué? Mas ele é super legal com festa. E, ó, lógico, eu não vou chegar às 9 da noite? Pai, tô saindo aí. Não é assim que a boda troca. Tem que preparar o psicológico do pai. Já prepara um testamento antes, o lugar, quem, hora. Mas ele não liga pra você. Mas diz da semana, pai, agora é sexta? Tem a festa. Te prepara. Ele chega na sexta... Chega na sexta... Chega na sexta... Tipo, lógico, eu não saio todo final de semana, todos os dias de final de semana. Até pra ter em escola. É, pô. Não, ele é... Mas ele é tranquilão. Ele confia muito em mim. Até porque eu conto tudo. O que tem na festa, o que deixa de ser na festa. E ele sabe que agora, na minha idade, as festas costumam começar de madrugada. É. Manu te sai de casa 11 horas, volta assim, 6 horas da manhã, 7, sol raiando e Manu tá voltando pra casa, né? Eu tô acordando, Manu tá voltando pra casa. Eu não saio tanto porque aqui onde eu moro, a Ilha do Maradou, é uma ilha. Tipo assim, se eu quiser me divertir, ter alguma coisa de bom na vida, eu tenho que passar da ponte, né? Então, ainda é uma coisa bem complicada pros meus pais porque eles se preocupam muito com relação à segurança. A todo esse negócio porque o Rio de Janeiro realmente tá muito perigoso. Sair da ilha é perigoso. Tem, pô, tiroteio, volto meia. Enfim, aí eu sou mais caseira, fico mais daqui pela ilha mesmo. Quando eu saio, é aqui dentro e não volto muito tarde. Tipo, se eu voltar meia noite e meia, já é muito, sabe? Mas a gente vai arrumar umas festinhas tranquilos pra se conversar à tarde pra gravar pra vocês. Sim, a gente vai mostrar. E é realmente isso que ela falou numa parada, pô. Imagina, ela tem que voltar, tipo, sair lá, tipo, do centro pra cá, 5 horas. É muito perigoso mesmo. Meu pai tá liberando mais agora por causa do meu namorado, entendeu? Porque ele já tem, tipo, 20 anos e ele já sabe, exatamente. Tipo, obviamente ele vai cuidar de mim, vai ficar olhando ali, entendeu? Tipo, enfim. Tipo, assim que eu comecei a namorar, eu toda hora saio com meu namorado. Porque, tipo assim, pros meus pais eram muito mais tranquilos de me deixar. Antes eu não saía quase. Aí comecei a namorar, cara. Era todo final de semana saindo e voltando assim, meio tarde. Porque eu tava com meu namorado, então era mais tranquilo. Sim. Mas tem uma hora do namoro que, assim, sair já fica meio chato, porque você não tem mais nada pra fazer. E aí você passa a ficar mais caseira. É, eu concordo com isso aí. Todo mundo gosta de ter essa fase, tipo, sai, 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 festa, festa. E aí tem uma hora que, cara, pô, já curtiu meus festas. Já tá meck, já tá meck de um filme. Quando o casal tá se conhecendo, tem aquele negócio, pô, vamos sair pra conversar, vamos sair pra qualquer coisa, se divertir com os amigos. Eu amo ficar só na casa dele com o meu negócio aí pra um filme. Eu amo ficar, tipo, na piscina. Eu amo ficar, tipo, de... De roda, assim. E calcinado, entendeu? É. Ah, tá, liado. Muito bom. E escola? Eu sou... Nós duas somos muito responsáveis por escola. Eu sou super... Eu me preocupo muito com o meu futuro. Eu quero fazer faculdade de nutrição federal, por favor, com a FRJ. Me aguarde. Eu sei o que eu quero. Na verdade, já pensei em muita coisa. Já pensei em geografia, já pensei em direito, nada a ver. Já pensei em arquitetura. Eu queria fazer prova pra polícia federal. Enfim, eu tenho muita coisa, muita coisa que me interessa. E eu sou, assim, muito determinada com essa escola. Quero ser até a Celeste, que a gente sempre estuda juntas por FaceTime. Eu tenho essa maneira de estudar muito com alguém por FaceTime. Isso é meu. Ah, não. Eu prefiro estudar sozinha, assim. Eu pego... Tipo, antes eu não tinha esse hábito, mas agora todo dia eu tento pegar pra estudar um pouco. E quando tem prova, eu estudo pra caramba. Porque eu acho que se a prova vale 10, eu não tenho que tirar 7, meu amor. Tenho que tirar o mais próximo de 10 possível, sabe? Porque 7 é a média. Eu não quero ser uma pessoa média. Eu gosto de ser uma pessoa média. É uma coisa minha. Tipo, assim, eu sou total, tipo, de humanos, assim. Eu amo geografia. Eu amo química. Eu amo história. Biologia. Biologia, adoro também. Só que, assim, matemática é o meio... Física. Física. Sério, que agora eu mandei uma nota de matemática. Eu sou pesciosa. Acho que eu fui bem. Eu achei muito bem, mas eu também. Tipo, assim, quem me segue sabe que eu não suporto física. Sério, é a pior montanha da vida. Enfim, mas, tipo assim, a gente fez a minha no passado. A gente tem um foco bacana. Eu, por exemplo, sei separar vida social, namoro, de colégio. Tipo, assim, tem que ter... Eu sou muito organizada com a rotina. Você abre um armário e não abre um. Mas a minha rotina é mega organizada. Tipo, eu consigo separar dieta, exercício, escola, namoro. Mamor, ela ainda vai, gente. Ela tá começando agora a academia. Ela vai conseguir. É chato na pessoa também ficar só em estudo, só o tempo inteiro. Só em namoro também. Não ter nenhuma vida. Só em namoro. Ou só em festa. Só em academia. Ah, não, gente. Tudo em excesso animal. Tudo em excesso animal. Exatamente. E só se dividir e ter uma vida saudável. Sim. Que é bem saudável. Se você acompanhar aí nosso canal. É, gente. Fica lá, gente. Me segue lá, então... Enfim, tem algum tópico mais aqui que a gente vai falar? Deixa eu ver aqui. Estudo, escola, escola, companheira. Estudo. Ah, relação familiar. Cara, acho que é mais aquilo em relação ao namoro também. Tipo, como a mãe dela mora fora, ela mora só com o pai, acho que eu não tenho... É, acabou que meu pai virou super meu amigo, até porque meu pai... Ele já tem quase 60 anos, ele vai me matar se eu falar isso. Meu pai tem 60 anos, gente. Não, se eu falo isso, meu pai me mata. Ele vai me matar se eu ver esse vídeo. Mas, tipo assim, eu sou a filha única dele, então ele me data com muito carinho. Nós somos, tipo assim, muito amigos. Não adoro reclamar. Minha mãe mora distante, só que ela tá sempre por perto também. Tipo, conversando, dando conselho. A minha mãe desabafa comigo, como se eu tivesse a idade dela. É bizarro. Amigas, muito amigas. Cara, a minha mãe, tipo, apesar de tudo que ela faz, ela tem três fingers, ela trabalha, ela é professora. Tipo, ela consegue uma super atenção, sério. Ai, gente, é muito. É. Gente, ela se preocupa com a minha comida, porque eu geralmente como diferente daqui de casa. Eu sou um pouco mais saudável que o resto, sabe? Ai, a minha mãe se preocupa com comida, ela tenta sempre, tipo, ai, mercado, ai, comprei arroz e entregar pra você, filha. Então, meu pai, ele se preocupa tanto comigo, que ele chega em casa com sorvete, eu morro com leite em pó, entendeu? Leite condensado. Morão pra botar com leite condensado. Nem morando sozinho. Ai, gente, não. São famílias diferentes, né? Mas é pra ver um pouquinho. São ótimas relações, gente. Sério, meu pai também é um fofo, ele tá sempre trabalhando, mas é um fofo. E eu também tenho um irmão mais velho, Pipi. Oi, Pipi. Não sei se ela assistiu no vídeo. Enfim. Eu também tenho irmão. Mais velha. Ela tem irmã. Parte de mãe, Marise, ela tem 26 anos. Ela parece que é um crime. Ela é muito inteligente. Sério? Não tem muita gente. Ela faz doutorado lá na Filadélfia, esse ano. Era bizarro. Biologia. Enfim, tem minha irmã também, mas, tipo assim, ela também mora lá. Ela é de fora. Então, ela vê mais minha mãe do que eu. Enfim, mas, no meu caso, eu sou a única. É isso, gente. É, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conhecendo mais um pouquinho de Manu e Niki. É... É isso, né? Eu tô gostando. Eu tô preparando. É, eu tô muito. Então, acompanha nossas redes sociais. Se inscrevam no canal e tal. E tá tudo aqui, o linkzinho aqui embaixo. Nosso e-mail pra contato. Parcerias. Nosso Instagram. Nosso... Tudo. Beijo, gente. Beijo. Ficou fofo. Ficou muito bom. Ficou fofo.